A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí galera, vou te dar oi dela A Bonsolourinha que tá do seu lado É o beija, beija, é o carnaval Vou te dar oi dela, tá combinado A praça negona que tá do seu lado Isso é gostosa, é muito astral Tira o pé do chão A minha galera baguncei Tá descendo, 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 descendo a madeira A minha galera bagunceira Tá descendo, descendo, descendo a madeira Vou te dar oi dela, vou te dar oi dela Vou te dar oi dela, não tá combinado A praça negona que tá do seu lado Isso é gostosa, é muito astral É o beija, beija, é o carnaval É o beija, beija, é o carnaval Vou te dar oi dela, não tá combinado Abraça a tonha Isso é gostosa, é muito astral É o beija, beija, é o carnaval Sai da frente, galera baguncei Descendo, 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 descendo a madeira Minha galera baguncei Pedir pra parar